Música O ministro da defesa Fernando Azevedo esteve em Recife, onde visitou navios da esquadra brasileira que participaram da operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. Nessa missão, a marinha já navegou mais de 20 mil milhas. Além disso, participou de uma videoconferência com todos os comandos navais ativados e disse estar satisfeito com os resultados. A vinda, já não é a primeira vez que eu venho verificar de perto essa operação, do ministro da defesa, tem um simbolismo só, prestigiar aqueles que estão com a mão na massa. E mais uma vez eu saio rejuvenescido e com o sentimento que a missão está sendo cumprida. O responsável pela pasta da defesa disse que a única recompensa dos militares é o espírito de cumprimento de missão. Mostramos aí o espírito de cumprimento de missão, de dedicação exclusiva e disponibilidade permanente que tem os integrantes das Forças Armadas. E esses foram os dois motivos, dedicação exclusiva e disponibilidade permanente, em que vocês, marinheiros e fuzileiros navais do Brasil, estão há dias, semanas, meses, se dedicando ao cumprimento da missão com uma recompensa só, servir ao país, servir ao Brasil. Mas nada além disso com espírito de cumprimento de missão. O ministro ainda mencionou o projeto de lei 1645, que trata da reestruturação da carreira dos militares. Ele comunicou que só falta votação no Senado para que as mudanças entrem em vigor. Essa dedicação exclusiva e disponibilidade permanente foram os dois motivos que nós encaminhamos e temos sucesso no nosso projeto de lei 1645, da reestruturação da carreira militar. Ela realmente habilita a vocação militar, prestigia a carreira militar e ampara com maior segurança a família dos nossos soldados, marinheiros, aviadores. Saio daqui satisfeito com o que eu vi, com o que eu senti, com o que eu olhei. Eu peço permissão, almirante, para comemorar junto com a Europa. A memória de Deus, os dois, três, quatro, cinco, três, cinco, 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 seis, oito, nove, três. Recompanhe a formatura. Viva a Marinha! Adissumos!